Vamos falar agora, gente, com o Tenente-Coronel André Pedrosa, da Polícia Militar de Minas Gerais. Bravos guerreiros que trabalharam no resgate. Uma boa noite para o senhor. Como é que estão os trabalhos por aí nesse momento? Já escureceu bastante, o trabalho já está todo concluído? Boa noite a todos. Os trabalhos de retirada dos portos encerrou nesse momento. Infelizmente, lamentavelmente, todos sem vida. Então foi um trabalho complexo para retirar esses portos, tendo em vista a localização do ponto onde a aeronave caiu. O senhor disse que foi complexo, em que sentido? O local não era tão de difícil acesso, era o que? As condições da aeronave, ela estragou muito, as pessoas estavam presas às ferragens. Enfim, qual o retrato que o senhor viu? Na verdade, a maior dificuldade é o acesso ao local, realmente. Porque aqui é um local onde existe uma cachoeira, né? A aeronave, ela caiu exatamente no custo dessa cachoeira. É uma área de muitas pedras, muito escorregadio. Eu tive um trabalho não somente de acesso dos profissionais para fazerem o trabalho, mas também para retirada dos portos, né? A aeronave também. Aparentemente, ela não apresenta tantos danos, mas no interior dela a dificuldade foi muito grande para retirar os portos. Quando o senhor chegaram ao local, vocês trabalhavam com a perspectiva de encontrar alguém vivo ainda? Ou já tinham a informação de que não havia sobreviventes? Com certeza. A gente veio com esse intuito, né? A Polícia Militar, ela foi a primeira a chegar ao local. As equipes da Polícia Militar fizeram os primeiros trabalhos que estavam ao seu alcance. Tudo que foi possível, né? Agilizar o deslocamento, o alcance desse ponto, né? Os militares se desdobraram para fazer isso com esse intuito. Até porque a aeronave não apresentava tantos danos aparentes, mas infelizmente, né? Com a abertura da porta de acesso, a porta principal de acesso à aeronave, foi constatado aí que os ocupantes já estavam em óbito. Os corpos foram levados para onde, Coronel? Os corpos foram levados para o IML da cidade de Karatia. Daí eles vão ser enviados direto para Goiânia ou ainda passam por Belo Horizonte, alguma coisa assim? Ainda está sendo verificado, né? Com a Polícia Civil, né? Eles estão ainda com os trabalhos em andamento, ainda nós não temos essa confirmação. O senhor tem informação se chovia muito e chovia forte na hora do acidente, ou não? Não, não. Pelo contrário, o tempo estava bom. No momento, inclusive, eu estou aqui no local do FAP, O tempo está bom, apesar de que havia uma pequena previsão de chuva, porém o tempo está bem aberto, o tempo está bom aqui no local. Havia informação de uma rede de alta tensão? Tem essa torre aí muito próximo desse local mesmo? Essa informação chegou para nós, realmente. Nós ainda não confirmamos, né? Mas há pessoas que alegam que viram, perceberam, um possível chave da aeronave com a rede, até porque em alguns locais aqui da região, houve falta de luz logo após a queda da aeronave. Os bombeiros deixam a aeronave aí nesse local onde ela caiu, esperando a investigação da CENIPA, do CENIPA, ou o avião pode ser retirado daí? Nós estamos aguardando. Já foi feito o trabalho da perícia da Policivil, nós temos ainda os trabalhos específicos dos demais órgãos, com relação à perícia e os trabalhos de estudo dessa aeronave. Então, ainda permanece. Ainda nós estamos aqui no momento retirando bagagens e materiais pertences pessoais dos ocupantes, mas esses trabalhos de perícia continuam, essa aeronave aqui, ela será mantida até que esses trabalhos concluam. A gente agradece muito a participação do senhor aqui, parabeniza a todos pelo esforço. Uma boa noite para o senhor.